Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, cumprimento as irmãs com a paz do Senhor, Abra a vossa bíblia, livro de Amoz, capítulo 4 e o verso 12, a qual foi escolhido o tema, Glória a Deus. O tema está inserido em 4.12 que diz, portanto assim te farei ó Israel, e porque te farei, prepara-te ó Israel, para encontrares com o teu, você pode sentar dando glória, eu quero nessa oportunidade, agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Emerson, que foi o que nos convidou, nós temos aí um apresco por ele, pela nossa irmã Raquel, que congregamos ali no setor 3 da Lapa, junto. Quero também agradecer a Deus pela vida do pastor, eu marquei aqui, irmão, que eu sou ruim de nome, Misael Avelino, e pela esposa dele, muito obrigado, viu? Muito obrigado pastor, para o senhor deixar nós estarmos aqui assumindo essa tribuna nesta noite. A todos os pastores, minhas congregações, rapaz, gostei do seu cabelo, estava falando para ele, gostei do seu cabelo, mano, top, aleluia. E todas as irmãs, eu me sinto feliz por dois motivos, eu trabalho no setor da Lapa com adolescente, no setor da Lapa eu sou o coordenador regional, ajudo o Alexandre dos Anjos, que é o coordenador setorial. E a Amanda está ali, coisa linda, se põe de pé, minha filha, para eu te ver melhor. Eu profetizei, quer dizer, Deus me usou para profetizar muito na vida dessa menina, que Deus continua te abençoando, viu? Amém? Mas eu fui gerado em circo de oração. Quando eu aceitei a Jesus, através de uma ministração do pastor Raílson Lucas, no setor 18, numa quarta-feira tarde, eu não podia congregar, porque eu trabalhava à noite, e a minha tia fez uma carta e mandou para o irmão do circo de oração, um bilhete, e falou, cuide do meu sobrinho. E toda quarta, eu ficava lá no circo de oração, orando com as irmãs. Então, eu estou me privilegiado por estar aqui hoje, podendo falar um pouquinho daquilo que Deus colocou no meu coração. Eu confesso aos irmãos que já preguei sobre esse tema, e eu não vou dizer que é fácil pregar, porque minha perna aqui está tremendo, eu estou tremendo todo, mas, quando eu vejo esse tema, ele remete para mim pregar sobre as dez virgens. Só que eu estudei, 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 e não consegui entrar nas dez virgens. Porque Deus, Ele me deu uma mensagem, agora eu vi, passando o vídeo aí, eu entendi algumas coisas, agora o restante é com Ele. Eu só sou o Amós, tá bom? O resto é com Ele. Por que eu estou falando isso? Porque eu até trouxe essa Bíblia, eu gosto dessa Bíblia, do autor dessa Bíblia, e eu vou usar aqui as palavras dele, que ele escreveu. Profeta Amós exerceu seu ministério por volta do sétimo século antes de Cristo. Seu nome significa fardo, ou aquele que leva carga. Segundo alguns estudiosos, Amós era agricultor e pecuarista. Ele tanto cuidava de rebanho, de bois, como cultivava-se comos, ou figos bravos. Não vou dar aula disso aqui, porque eu não sou mestre. Mas os irmãos entenderam. Amós foi levado por Deus como uma trombeta profética, para alertar o reino do norte. Israel acerca do seu pecado e da injustiça dos seus juízes e governantes. Vamos lá. O texto me remete a entender um pouquinho, então nós temos que voltar. A Bíblia diz que, a Bíblia, ela me afirma que Salomão não foi o mau rei. Por que eu falo isso? Porque Deus escolheu ele para assumir o trono. Então ele não foi mau. Mas a vaidade do coração dele enganou ele. E aí o texto diz que toda viagem diplomática que ele fazia, ele voltava com uma mulher e um deusinho dela. E aí ele criou uma capela que não era para ser criada. Já começa por aí. E Deus olhando aquilo, falando, meu filho, não foi para isso que eu te chamei. Não foi para isso que eu te coloquei como rei. Por quê? Porque na realidade nós temos o rei aclamado, porque o povo clamou e Deus deu saúde. Baú, nós temos um escolhido segundo o coração, porque Deus trouxe Davi. Agora Deus dá sequência naquilo que foi colocado. Então Salomão, ele é a sequência de Davi. Agora, quando Deus vê a situação, Deus fala, olha, eu sei que eu vou ter que te recolher, não vai ter jeito, mas eu vou fazer o seguinte. Enquanto eu te der vida, o reino está unido. Mas quando você morrer, eu vou dividir isso aí. A Bíblia diz que Joroboão, ele está fugindo de Salomão para o Egito. E o profeta para ele, pega a capa, rasga em doze, dá dez pedaços para ele. Ele diz, ó, você vai para o Egito, mas vai chegar um brado lá, você vai descer. E quando você descer, vai ter dez tribos na tua mão e você administra ela. E não saia daquilo que você aprendeu com Deus aqui. E aconteceu, Salomão é morto. O filho de Salomão não quer obedecer ou não quer ser flexível quando os anciões vão falar, porque o pai dele se tornou uma pessoa meio que insuportável. E aí o que acontece? Ele vai tomar conselhos com os mais novos. Porque o conselho dos anciões não serviu para o filho de Salomão. E os mais novos podem ter vigor, mas não tem experiência. Ele pode ter força, mas não tem cabeça para pensar ainda. E aí ele pesou a mão. Foi quando Deus rasgou. Dez tribos na mão de Joroboão e duas tribos, por amor a Davi, na mão de Joroboão. O texto diz que Joroboão, ele desce e assume, porque ele falou, e aí, você vai flexionar ou não vai? Não. Então, rasgou. Só que o homem foi pressionado, o Joroboão foi pressionado. Por quê? Nós vamos adorar a Deus aonde se o templo ficou lá com o filho de Salomão? O templo não está lá, nós vamos adorar a Deus. Veja bem. O rachá, Deus autorizou. Mas a parte de adorar, Deus falou, não se divide. Eu estou indo devagarzinho aqui, irmão, porque os irmãos não me conhecem, mas eu já estou flutuando. Semandu kiaça. A parte política e administrativa foi autorizada a separar. Mas a adoração, não. Mas aí, o que acontece? Ele ficou com medo, ele quer em Joroboão, que o povo descesse lá no templo para adorar, e não subisse mais. Ele está atuando dentro de Samaria, então na entrada, lá em Dan, ele cria um bezerro, que ele foi para o Egito e aprendeu a fazer bezerro. Porque Egito só sabe ensinar a fazer bezerro. Na porta de Betel, colocou outro. Levantou algum sacerdote, que não era da linhagem original. E falou, não precisa ir lá, pode adorar aqui. E Deus está lá em cima falando, rapaz. Eu só te dei as tribos. A adoração, eu não mandei você mexer com a adoração. Porque a adoração é com... Deus do céu! A adoração é com ele! De camom de ravasse. De banduque na calassé. Joroboão não quis saber. Deus começa a falar. Mas assim, quando você está num buraco, parece que ele fica maior. Por quê? Porque você não quer enxergar a verdade. E ele não quis enxergar que Deus estava dando para ele autorização, para ele comandar politicamente, não espiritualmente. Porque espiritual era com Deus. Deus ia quebrar, eu tenho certeza, o filho de Salomão. Mas ele não deixou ele, quem jurou o Boão. Porque ele entrou com adoração ao bezerro. Aí Deus falou, bom, eu preciso tratar primeiro aqui. Em contrapartida ao Reino do Sul, achando que estava com o templo, somos maiores. Porque o templo está aqui. E esqueceram que o templo não é nada, quando o Deus do templo não está no templo. Eu vou esfriar o cabeçote para não queimar junto, irmão. A palavra do Senhor fala que a Síria agora, porque o Egito não é mais aquela potência que era. A Síria agora está comandando. E Joroboão recebe uma profecia do profeta novo. Dizendo, olha, vai rachar o altar, rapaz. É. Por quê? Porque você não está nem aí. Está adorando o bezerro. Está fazendo barganha com a tua turma aí. Está entrando na Assembleia Legislativa. Está entrando aonde não é para ir. E o meu comando não é aí. Meu comando é lá em cima. A palavra continua dizendo que... Ele não aceita a repreensão. Acontece algo. O profeta novo ora. Volta as coisas para o lugar. Ele é enganado pelo profeta velho. E Deus fala, não vai ter jeito. A Síria vai ter que dar jeito nisso aí. Eu vou usar a Síria, espera aí. E aí a Síria entra. Por que a Síria entra? Porque veio vindo os outros reis. E eles não estavam nem aí com a hora do Brasil. A idolatria. O rei do norte, o pior rei, foi o Acabe. Todo mundo sabe disso. Casado com Jezabel. Só que o que me chama a atenção, irmãos. Eu anotei aqui até o nome dos todos os reis. Mas eu não vou perder tempo falando, não. Porque depois vocês põem lá na internet que é fácil de achar. Porque Deus me deu um manto quando eu estava sentado ali. Eu preciso entregar para vocês. Alabaracã da Arábia. A Bíblia fala que eles estão lá. E parece que está tudo bem. E é conveniente falar o que o povo quer ouvir. O problema é você não falar aquilo que o povo quer ouvir. E aí Deus olha para o cenário. E aí eu vejo que para o profeta Amoz e o profeta Oséias, a vida de profeta foi dura. Muito dura. Porque o texto diz que, olha o que diz aqui. Amoz capítulo 1. Primeiro, as palavras de Amoz que estavam entre os pastores de Tecoa. O que ele viu a respeito de Israel no dia do rei Osías, de Judá, que era Osías que estava lá. E nos dias de Joroboão, filho de Joás, rei de Israel. Dois anos antes do terremoto. Quer dizer, o negócio já estava perigando. Porque Deus falou, eu vou temer a terra. E aí, ele está dizendo aqui, se os irmãos for ver bem, até no capítulo. 4. No capítulo 4, não, desculpe. No capítulo 3. Os vícios e as maldades de Israel, anuncia-se o castigo. Porque Deus está falando, olha, eu preciso pegar os inimigos. Aqueles que se levantaram. Mas como é que eu vou corrigir, se a minha nação não é o meu espelho? Já viu aquela mãe que fala assim para o filho, pastor? Lá em casa eu vou conversar com você. Aqui você está fazendo bagunça, mas lá em casa eu vou conversar com você. É assim que Deus está falando com Israel. Eu vou pegar os outros, mas vou pegar vocês também. Vocês não vão ficar não. E agora aparece quem? Parece Amós profetizando. Por quê? Porque a idolatria estava demais. Reino do Norte não queria ouvir de maneira nenhuma. E aí ele começa, olha, Deus vai pegar vocês. Vai quebrar vocês. A ponto de vocês não conseguirem andar. Aí aparece Amazias. Quem era Amazias? Sacerdote. Mas espera aí. O sacerdote, a função dele era levar o povo a Deus. E agora o profeta vinha para entregar de Deus para o povo. Só que Amazias de vez corrigiu o rei dizendo, rapaz, está errado isso aí. Não pode. Por que não pode? Vamos voltar só um pouquinho no tabernáculo para vocês entenderem o meu raciocínio. Pátio, santo e santíssimo. Deus falou, cria minha casa no meio do povo, que eu quero andar no meio do povo. A medida é dada. 100 couvas de comprimento, 50 de largura e a porta é 20. Porque a porta sempre foi estreita. Não tem porta larga. Não tem ministério com porta larga. Tem crente folgado que não quer andar como Deus quer. Realidade é essa. A realidade é essa. Desobediente. Aí Deus falou assim, Moisés, eu quero um altar de sacrifício e eu quero uma bacia de lavar. Mas eu quero no pátio, eu quero aberto. Porque eu quero que todo mundo veja o sacrifício acontecendo. E eu quero ver que o sacerdote tem que se limpar. Tem que se lavar para entrar no lugar santo. Tudo bem? Tudo bem. Então, o primeiro cômodo do tabernáculo era o pátio, vamos dizer assim. Só que Deus não deixou entregar para ele ali no pátio. Deus deu um outro cômodo. E ali no outro cômodo tinha um segredo. Qual era o segredo? Candelabro, mesa dos pães, altar do incenso. Que o fogo tinha que ter aceso, se acender lá com o fogo do altar de fora. Por quê? Porque era uma coisa mais íntima agora. Agora o negócio se tornou mais íntimo, vamos dizer assim. E aí tinha o segundo cômodo, que eu vou categorizar como terceiro, vamos dizer assim. Que eu tenho que contar o pátio. Que ficava o quê? A arca. Arca de madeira. Revestida toda de ouro. Madeira de acais, revestida toda de ouro. Lá dentro, a tábua dos mandamentos, jarro do maná e a vala de arão. A tampa batida com dois querubins. E ali o sumo sacerdote entrava ali, uma vez furando, para entregar o sacrifício. Vocês entenderam? Amazias tinha a obrigação de levar. Mas Amazias estava falando, não tem problema não. Sinta a cabeça, não. Vamos levando, como vai? É, não. Ô rei, fica tranquilo. Nós já estamos nessa adoração aí, ó. Faz muito tempo. Nós já estamos adorando assim, o pastor não vê. Nós toma ceia. Nós vem para o culto de doutrina. Isso aí não dá nada não. Então, a Bíblia diz para mim, no capítulo 1º de Apocalipse, verso 9, que o meu Deus, o meu Jesus, ele não tem semelhança de estrutura de imagem, de estátua. Mas ele tem uma imagem linda. O cabelo é branco como o alvalã. Os olhos como chama de fogo. A boca, a baracandarabia, que a voz é como de muitas águas. A debarassai, a língua como espada de dois fios. E o pé é como um latão reluzente. Tá aí, quebrou. Enderia da caia sai. Nada passa despercebido. Ao olho dele. Nadarabacalaiadeca. Vamos lá, irmão. Capítulo 4. Ouvi esta palavra, a voz vacas de baçã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis os pobres e quebrantai os necessitados. Dizei aos seus senhores, dai cá e bebamos. Olha como estava a turma. As mulheres estavam iguais às vacas. É ele, viu? Não sou eu não. A palavra está dizendo que a moça está comparando aquelas mulheres luxuosas como vacas de baçã. Porque era uma vaca estilosa, comia nos pastos bons. E as mulheres daquela época queriam andar tudo assim. Tudo no salto alto, tudo na riqueza, com as melhores roupas. Os melhores colar, na melhor exurgia. E ele está falando, isso aí vai acabar. Por quê? Porque eles tiravam dos mais humildes e lá em cima tinha festa. Isso vai acabar. Não adianta. Não sou eu, irmão, é palavra, pelo amor de Jesus. Os homens queriam ficar só. É. Os pobres lá chorando e os ricos lá só. Olha o 4.4 que diz. Vinde a Betel, transgredi Gigal. Multiplicarei as transgressões a cada manhã. Trazeri os vossos sacrifícios três em três dias. E os vossos? Por quê? Porque a casa do Senhor estava abandonada. Não é isso que a Agel está pregando depois do cativeiro de Judá? A Agel está falando isso. Porque quando o povo volta do cativeiro, eles ficam perando o start. Esperando o start do quê? Se já foi liberado para construir. Saíram com recurso para construir a casa do Senhor. Mas quando chega lá, eles querem arrumar a casa deles. E a do Senhor ninguém quer arrumar. Aí Deus falou, peraí que eu vou pegar. Mas vamos voltar para nós. E oferecei sacrifício de louvores. Do que é levado, levedado. E apregoais sacrifícios voluntários. E publicai-os. Porque disso gostais, filhos de Israel, diz o Senhor Jeová. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades. Meu Deus. Mãe, eu fiquei... Eu falei, Jesus, eu posso... Não, não, você vai pregar isso. É. Sabe por quê? Eu vou pegar o gancho do vídeo, tá? Vou pegar o gancho do vídeo. Vocês viram tudo o que está acontecendo. E ainda tem disputa. Tem disputa. Tem disputa. E tem igreja. E tem igreja. Que está vendo que não vai poder apoiar. Porque não vai ter beiradinha na mesa da câmera. Já desceram para o outro lado. Eu fico louco com esses crentes petistas. É. Por quê? Porque a Assembleia de Deus já pegou metade da mesa com o Bolsonaro. A gente está sem ponta. Então vamos apoiar um ladrão. Estou falando isso porque eu postei. Eu postei. E se for para o A, pode ir. Porque se me prender na cadeia, eu prego como de graça. Eu postei no meu Facebook. Eu postei. E uma irmã me repreendeu. Porque ela diz assim. O senhor que prega falando que ele é ladrão. Ele é o quê? E a política está entrando dentro da igreja. É isso que a mãe está falando. Mas Deus vai preparar. Amós foi levantado para despertar. Mas aí o que aconteceu? Quando viram que ele veio para libertar o povo, despertar o povo. Aí começaram a bater nele, dizendo, quem é você? A resposta dele é linda. Sete. Se não me falha a memória, quatorze. Deixa eu ver se é para mim não falar errado. Ó, ó. E respondeu a Amós e disse a Amazias. Eu não era profeta. Nem filho de profeta. Mas boeiro. E cultivador de sucômio. Eu não era. Mas agora eu sou. Se Deus me deu, vou entregar. Tira a baracã da baracã. Sabe o quê que ele está falando para Amazias? Quem é você, Amazias? Quem é você? Sabe por quê? Você tinha toda a autoridade para mostrar para o povo a glória. Você está corrompido, rapaz. Agora eu sou autoridade, está dizendo. A profeta. Eita, na candará. Eu sou profeta da vez. Amazias. Amazias. Ele está dizendo assim, ó. Escute, escute. Volta para ajudar. Não, eu vou voltar não. Eu vou ficar aqui. Porque Deus mandou vir falar com vocês, rebelde. É com vocês que Deus está falando. Pastor, me perdoe. Eu sei que é a primeira vez. De repente a minha imagem não é muito boa aqui. Mas eu não vou levar não. Porque se você levanta para falar a verdade, você é excluído. É rebelde. Aí põe a sua cara no telão dos setoriais e fala, isso aqui é rebelde. Não convida não, porque está falando o maior ministério. Eu, quando aceitei Jesus, eu fui sacado, eu fui resgatado do candomblé. Quando eu aceitei a Jesus, eu aceitei para servir. Eu prego na minha congregação, que estou, porque não sou o dono e nem sou de lá. Eu estou como dirigente da congregação. Eu prego assim, não é possível eu renunciar. Porque a carne, o prazer da carne é bom. Se você falar que não é bom, é mentira. É bom. Principalmente o da glutonaria. Porque eu gosto de comer. Eu tenho que ficar renunciando, comendo picadinho. Para mim não cair no pecado. Eu tenho que comer quatro pedaços de pizza só. Não posso comer um disco todo, dois discos. Que é da gula, gula. É pecado. Se Jesus vir nessa hora, eu fico. É. Para chegar na hora. E morar no mesmo céu que essa turma. Não tem alguma coisa errada. A morte está dizendo, ô meu filho. Você foi chamado para exercer. Você foi chamado para exercer o ministério. Para aconselhar o rei. Mas o povo está adorando o bezerro. Funicação. As mulheres aí, casadas. Estão indo para a orgia. E agora você vem me repreender? Eu não consegui entrar na mensagem ainda, irmão. Prepara-te. O que é preparar? Vamos lá para eu terminar a mensagem. Não, eu não acabo hoje. Como é o nome do senhor, por todos os respeitos? Rapaz, que nome bonito. Eu ligo o pastor Adé Cleus. Falo, pastor. Daqui uma hora e meia eu vou passar aí para a gente. Para a reunião de dirigente. Ou para a reunião de obreiro lá no Belém. Ele vai ficar me esperando. Ele vai fazer o quê? Ele vai se arrumar, tomar banho. Dar um talento no cabelo dele que é bonito e pá. E vai ficar me esperando. Ele está preparado, me esperando. Certo? Eu não vou chegar lá e vou pegar ele de pijama ainda. Vai, toma. Não, não, não. Ele já vai estar preparado. Agora eu vou dizer para você. Para ir morar no céu. Você está se preparando? Eu tenho... A minha esposa está aí. Não me deixe errar. Mas se errar, eu já trago ela. Porque quando eu erro as datas, ela está aí. Ela me corrige. Mas eu já devo ter aí uns 25 anos convertido ou mais, né? Fala aí. 25. Aí estamos chegando. Quando minha esposa foi falar com o pastor e eu. Para nós se casarmos. Porque eu aceitei Jesus, mas eu não era casado. Nós aceitamos Jesus no Belém, mas eu me batizei numa dureira. A mulher do pastor falou para ela assim. Como a irmã não é mais virgem. Não pode entrar de branco. O vestido tem que ser meio champanhe. E é do cotovelo para baixo. Nada para cima. Não pode mostrar nada. E não pode casar na igreja. Como eu já não queria casar na igreja porque não tinha para a igreja e para depois ir para o salão. Eu já juntei. E já fiz tudo num lugar só. No salão. Eu tinha algumas características para me servir a Deus. E hoje? Como é que está? Hoje é um tal de se afasta. Some da congregação. Fica um ano. Aí vai na sede. Em qualquer uma déb, creio que seja. Aí reconcilia. Fica uns dois meses na sede. Aí vem para a congregação como não quer nada. Aí, pastor, eu queria entrar em comunhão. Voltei lá. Tá bom, filho. O que você fez? Não, não fiz nada. Então tá bom. Já que você não fez nada. Fica aí quatro meses de disciplina. Depois você volta para conversar comigo. Eu acho que é o mais justo. Porque o tempo que ela estava fora, eu não sei o que ela fez. Quem tem o olho de fogo e vê tudo é Jesus. Eu não tenho. A moça está dizendo. Eu estou vendo tudo. Porque Deus está revelando tudo. Para a baracera. Prepara-te, ó Israel. Mas por que que Deus tinha que cuidar do povo? Adornar o povo. Deixar o povo preparado. Porque tinha uma promessa. Essa promessa tinha que se cumprir. Essa promessa, porque para Jesus vir buscar a igreja, primeiro ele tinha que vir, morrer e ressuscitar. Mas como é que ele ia enviar o filho dele numa casa bagunçada? Reino do Norte está exterminado. Por quê? Porque o último rei, Oséias, ele deu uma propina a menos para o Egito. E o rei da Síria descobriu e falou. Rapaz, o imposto é para mim, tu está pagando para o outro. É assim, tipo, nós filiamos a um. Aí está vendo que não vai dar certo. Vamos tentar correr para o outro para ver se arruma. Com Deus ninguém brinca. Prepara-te. Está preparado? Aí nós estamos num congresso desse. Aí você procura aqui o culto de ensino na quarta ou na sexta? Na sexta, né? Você procura alguém na sexta, cadê o povo? Meia dúzia. É, eu sou dirigente de congregação. É. Aí você fala, irmão, não, pastor, sabe o que é? É porque eu cheguei tarde, sabe o que é isso e aquilo? Quer dizer, ele tem tempo para tudo e fica dando as migalhas dele para Jesus. Porque ele só vai quando ele tem tempo. Então ele não está dando primícia. Ele está igual o povo de Israel. Está adorando o bezerro do serviço. O bezerro desbedeu daquilo. Porque, minha filha, porque ele está deixando o resto para Deus. Não, 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 não. Aí fica aí, pastor, ora por mim, eu estou numa prova. Por que será que você está na prova? Quinta-feira eu estava conversando com a dirigente do circo de oração, lá da minha congregação. A minha esposa é a primeira, ela é a segunda. Aí ela estava indignada com uma situação, ela veio falar. Eu falei, irmã, ela falou, irmão, que eu tenho um problema na perna chamada erizipela, está vendo? E isso aqui quando estoura, dá bolha. Então eu tenho que botar um saco, botar meia, botar um sapato, amarrar até aqui, enche água, cozinha. Eu nunca deixei para o culto. Eu só não ia para o culto quando eu estava internado. Porque não tinha lá depois. Nós estamos vivendo um tempo, escute o que eu vou falar. Que ou a gente abre o entendimento para se unir e orar, ou você vai chegar e a porta vai estar fechada. Aí você vai perguntar, Jesus voltou? Não, não, Jesus voltou, não. É que você se preocupou tanto com a sua vida secular, que para que culto? Para que igreja? Escola dominical? Meu Deus, que tribulação. Rabaracideca. Eu não consegui nem entrar no meu esboço ainda, irmão. Jesus, esqueci até um tatualhinha. Se preparar, se preparar não é do jeito que nós estamos vivendo esses últimos dias na igreja, não, irmão. O sonho de qualquer mulher aí era casar, não era? É. Quem não é casado aqui ainda? Levanta a mão. Quem não é casado? Irmão, o senhor sabe o livramento que Deus está dando. E eu não tenho medo não. Minha esposa não tem medo de falar isso não. Porque casamento, ele é renúncia 24 horas por dia. Eu tenho que renunciar. Às vezes, para mim, é uma coisa insignificante. Mas eu respondo, minha esposa fala, para que essa grosseria? Eu falo, mas eu fui normal, não, não sei o quê. Eu tenho que renunciar. Agora, se para viver com uma mulher de carne, que tem a criação completamente diferente de você, porque ela foi criada com o pai dela na casa dela. Eu fui criado com o meu em outro lugar. O pai dela, a mãe dela é pernambucana, e o meu pai é mineiro. Olha o contraste. Falei para ela, minha filha, graças a Deus, sua mãe aprendeu a cozinhar com mineiro. Porque eu sou mineiro, então vai dar certo. Eu gosto de cozinhar, eu gosto de comer. Vocês já perceberam. Mas aí, primeiro ano, eu amo, eu agradeço. Senhor, muito obrigado. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Eu amo, eu amo, só que vai passando um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos. E aquela rotina, e eu amo, e eu amo. Pastor, eu não aguento mais aquele homem. O que foi, minha irmã? Jesus tinha tirado o fode do meu esboço. O que foi, minha irmã? Pastor, aquele homem é demais. Aquele homem é assim, assim, assim. Mas, irmão, quando a senhora não casou, a senhora não viu isso? Não é que a gente fala como pastor? Não, mas quando a senhora tem de casada? Irmã, já vai para dez anos. Eu falei, irmã, esquece, passa o rolo em cima. Dez anos de casada, não tem mais jeito, não. Antes, nós estava se arrumando para vir para cá. Minha esposa falou para mim assim. Você me ama ainda? Eu falei, claro. Quando eu casei com ela, ela era bem magrinha. Deu uma engordadinha. Eu não era magro, porque eu nunca fui magro. Graças a Deus. Eu sempre fui gordinho, irmão. Eu já nasci fazendo dieta. E eu falei para ela, minha filha, entenda uma coisa. Eu estou bem mais gordo do que eu era e você me ama. Por quê? Porque nós já vamos para trinta anos de casado também. Eu tenho um menino de vinte e seis, que graças a Deus é cabo do aeronáutico, professor de história. Eu tenho uma de vinte e um, que está estudando para ser dentista também, graças a Deus. E está na igreja. E tem uma de vinte e dois, que Deus abriu uma porta boa para ela. Aí eu vou chegar e falar, pastor, não aguento mais daquela mulher. Quero separar. Ah, toma vergonha na cara. Era o que a Masias não fazia. Ah, separa mesmo, arruma outra. Vai lá. Lá naquele lugar tem um monte de coisinha nova. E a moça está falando, vai não. Para você estar esperando Deus, você tem que renunciar como um casamento. É renúncia todos os dias. É renúncia. É renúncia com aquele que te provoca. É renúncia com aquele que não vai com a tua cara. Lá no emprego é renúncia com aquele que quer te derrubar. É renúncia com a tua família. Está dizendo, prepara-te. Nós temos que estar preparado. Você sabe a hora que Jesus vai vir? Não sabe. Prepara-te. É bem explícito. Prepara-te. Mas como é que eu vou se preparar? Se o pastor dá uma orientação, eu faço outra. Se a mulher do pastor está chamando você para conversar e você acha que ela quer tomar conta da sua vida. Eu falo para todo mundo. Os meninos falam para mim assim, aí pastor, como que é dirigir a igreja? Falei, rapaz, só você sentando na cadeira do meio. É. Eu falo porque quando eu estava lá auxiliando, o pastor sabe? Auxiliando não, eu era o terceiro. Às vezes eu falava, pastor, que ficava desaforado. Se eu fosse, eu fazia assim, 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 assim. Ele falava, meu filho, quando você for o pastor, você vai ver que não é desse jeito. Eu, ah, pastor, pelo amor de Deus. Aí eu sentei na cadeira do meio. Porque Deus ensina, né, irmã? Deus ensina. E nessa manhã parece que nada está acontecendo, mas Deus está querendo ensinar alguém aqui. Um dia eu falei para o meu co-pastor assim, falei, hoje eu pego esse cara do som, eu quebro ele no meio. Sentado na tribuna. Que cara desaforado. Ele chega cedo, ele arruma o som, no meio do culto, no meio da pregação, ele vai embora como se tivesse acabado o culto. Hoje eu pego ele. O meu co-pastor falou, é, pastor, fala mesmo, fala mesmo. Para ajudar, fala, tem um monte, né? E aí a irmã subiu para cantar, para me pregar, a hora que a irmã está cantando. Existe um Deus do céu, que a letra no papel não pode ir. Deus falou assim, se tu falar alguma coisa para ele, eu te pego. Eu falei, Jesus, não faz isso comigo não. Eu estou louco, pá pá. Jesus, não faz isso. Não toca nele. Porque eu que vou fazer isso, você não vai abrir a boca. Comecei a pregar. Quando eu peguei o microfone, ele levantou para sair e foi embora. O meu co-pastor olhou e falou, pastor, eu falei, vai lá você. Não, Jesus falou para mim botar a minha mão. Agora, se tu quer, vai lá comprar pelejo. Deixa embora. Escuta o que eu vou falar aqui para vocês. Esse homem está só a lástima hoje. Só Jesus, ore. Porque é só Jesus o que a esposa dele está passando. Porque não fui eu que peguei. Eita lá, e a serre da candará. Papai está dizendo, eu vou pegar, hein? Amor, e camo, e... Eu vou pegar. Eu vou pegar. E a hora que eu pegar, não tem quem tire da minha mão. Horrenda coisa. Ele está vivo. Prepara-te, ó Israel. Eu quero terminar. Eu coloquei aqui, ó. O apóstolo Paulo estava preparado. Olha para que ele estava preparado. Romanos capítulo 1, do 14 ao 17. Eu vou ler aqui. Pois sou o devedor, tanto do grego, como dos bárbaros. Tanto do sábio, como dos ignorantes. Por isso, quando está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho. Também vós outros, em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho. Porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus. Também dos gregos. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé. Como está escrito, o justo. E se você continuar olhando aqui, lendo. Ele vai falar. Ô varão, está aí no telão? Põe o 18 para mim. Porque do céu se manifesta a ira de Deus. Sobre toda a injustiça dos homens que se detêm de verdade e injustiça. 19. Por quanto o que Deus se põe a conhecer neles e se manifesta. Porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo. Tanto o seu eterno poder, como a sua divindade. Se entendem e claramente se veem. Pelas coisas que estão criadas. Para que eles fiquem. Mais um fim. Por quanto tendo conhecido a Deus, não os glorificaram como Deus. Nem lhe deram graça. Antes, em seus discursos. E desvaneceram o seu coração. Insensato e obscureceu. Dizendo-se ao sábio, torna-se louco. E mudaram a glória de Deus incorruptível. Em semelhança de imagem de homem. Corruptível. E de aves. E se quadrúpedes e répteis. Pelo que também Deus os entregou. As concupiscências do seu coração. E a imundícia para desonrarem ao seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Que bendito eternamente. Amém. Mais um. Vem aí, Stem. Pelo que Deus os abandonou. As paixões infames. Porque até as suas mulheres. Mudaram o uso natural. Do contrário à natureza. Mais um e eu termino. Semelhantemente também os varões. Deixando o uso natural da mulher. E se inflamaram em sua sensualidade. Uns para com os outros. Varão com varão. Cometendo torpeza. Recebendo em si mesmo. A recompensa que convinha os seus. Ele estava preparado para anunciar o Evangelho. Só que ele ia ter que pregar sobre isso daí. Por quê? Porque naquela época também já existia. Por que eu coloquei esse texto aí? Porque tudo que a Mós para mim está pregando. Hoje está na atualidade. Certo? E foi posto no vídeo aí. Que voltou agora a paradinha lá, né? Voltou a paradinha. E agora você tem que engolir. Você tem que engolir. Não, não. Eu não tenho o que engolir. Né? Eu fui questionado por uma jovem, adolescente, crente. Por que a gente não ama eles? Né? Eu falei. Mas diz que eu não amo. Amo. Eu não aceito a prática. Não concordo com a prática. E sabe o que me deixa triste? É que a igreja está se infestando. E tem gente que tem medo de falar contra isso. Não pode. Não pode. Se eu estou me preparando para encontrar com o noivo, eu tenho que ser santo. Ah, mas a gente não pode... Pode, pode receber. Se tiver aqui, eu vou falar. Eu recebo. Mas só tem uma coisa. O que você pratica é errado. Tu vai para o inferno. Eu estava num culto de adolescente, numa festividade, pregando uma vez. E tinha duas lésbicas. Porque é moda. Hoje é moda. Eu preguei de manhã num congresso de adolescente. Eu falei isso. Virou moda. Virou moda. É opção. Não tem nada de biologia aí, não. Biologia. Meu Deus, na biologia criou macho e fêmea. Acabou. Acabou. Não tem discussão. E não discuto com ninguém. Porque o meu Deus criou homem e mulher. Era e acabou. E aí eu estava pregando. Duas menininhas sentadas. E eu. Pá, pá, pá. E Deus não aceita. Libianismo. Elas levantaram na hora do culto e foram embora. Aí ficou todo mundo lá. Eu falei. Irmão. Vocês estão abismados por quê? Vocês querem que ela desse glória a Deus? Eu estou batendo no satanás que está usando elas. Aí no outro dia. A pessoa que me convidou para a festa. Para pregar no sábado. No domingo me ligou. Pastor. Uma delas voltou e aceitou Jesus. E sabe o que me deixa mais indignado, pastores? É que a maioria desses levianos são desviados da igreja. E eles querem distorcer a palavra. Eles querem vir com duplo sentido. Você quer ver um debate lindo que eu assisto quando eu posso. Quase todos os dias. É Lana Holder com aquele cavalcante lá. Eu não sei o nome dele. César Cavalcante. Você é doido que lá foi um embate da... Ele botou a Bíblia na boca dela e falou. Engole. Tu é pecadora. Tu é pecadora. Engole. O meu Deus não criou meio, meio, tempo, não. O meu Deus criou macho e fêmea. Ah, mas o amiguinho do meu filho não aceita. Porque se você aceitar o amiguinho do seu filho, amanhã o seu filho está dormindo com ele. Ah, mas a amiguinha da minha filha, ela mora longe. Não interessa. Tem traço. Chega junto. E aí, qual que é a tua? Que time tu joga? Aqui não. Ah, pastor, tem que ter exegese. Tem que ter ética. Que ética! O povo está descendo para o ralo do pecado. E o povo vem me cobrar ética. Não pode. Não pode. Ah, Paulo, não pode. Paulo está dizendo, eu estou preparado. Não fui eu que levantei a igreja aí. Não fui eu, mas eu estou preparado. Eu estou escrevendo a carta. Porque se der, eu vou passar aí. E eu vou pegar essa turma que está querendo trocar o que Deus criou. Levando o homem para o escurinho, mulher para o escurinho. Aqui não. Eu estava trabalhando, eu presto serviço para uma agência bancária. E eu saí, estava saindo um povo da escola. E eu vi quando três meninos seguraram a menina e ela começou a gritar. E a outra vez grudou assim, lascou o beijo na boca dela. Aí eu parei o carro e falei, ah, que confusão é essa aí? Ele é tio, não sei o que. Eu falei, que tio quer? Aí eu freiei, abri a porta e eles correram. Aí a menina chorando, eu falei, você mora onde, filho? Não, eu estou perdendo a minha casa. O que aconteceu? Nada não, nada não. Eu falei, então vai embora. É moda. É moda. Sabe por que eu falo que é moda? Porque eles nem sabem o que é isso. Mas hoje na escola é moda. Né? A menina, né? É bonita até. Mas ela chega machão. Com a namoradinha do lado. É moda. Porque se eu não estiver na moda... Por isso que eu não gosto de moda. Eu bato na moda lá na minha igreja todo dia. Eu vejo neguinho na moda e falo, está na moda. Tu vai para o inferno, hein? É, eu não gosto de moda. Por quê? Porque aí, pastor, a outra não pode ficar fora do grupo. A outra não pode andar fora do grupo. Então ela tem que entrar na moda. Ah, se na moda dá para beijar a menina, vamos beijar a menina. É moda. Eu estou falando isso porque as nossas igrejas estão ficando cheias disso. O apóstolo Paulo está dizendo, se eu for aí, eu vou pegar vocês. Eu já vou pôr na carta, mas se eu for aí, eu vou pegar vocês. Está preparado? O apóstolo Paulo falou que também estava preparado. Filipenses, capítulo 4, 12 e 13. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto de fartura, como de fome. Assim, assim de abundância, como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem está preparado, já está pronto para passar fome. Quem está preparado, já está pronto para passar prova. Por quê? O que é se preparar? É passar por isso. Quando você vai para uma faculdade, você está se preparando para exercer uma coisa. Não é isso? Nós estamos aqui se preparando numa faculdade para ir morar onde? No céu. Irmão, eu não tenho dinheiro aqui, meu irmão. Mas eu vou andar na rua de ouro. Se me virar aqui, não cai uma moeda, mas o muro é de jaspe. Olha que coisa linda! Ó, eu vou fechar a Bíblia, que eu não sei nem que hora que é, eu já estourei o tempo. Escuta essa aqui, esse negócio de gravar é terrível, mas escuta essa aqui que vocês vão gostar dessa, vocês vão rir muito. Saí, fui dirigir o Cantagalo. Cheguei no Cantagalo, uma igrejinha pequena. Deus deu graça, primeira igreja, você apanha demais. Você quer agradar todo mundo, você vê que você não pode agradar todo mundo. E aí é que o negócio pega. Aí voltei para essa igreja que eu saí dela. Voltei com um problema. Teve um problema lá. O pastor Elias Camilo, que é o meu pastor setorial, me chamou e falou, Meu filho, como é que está o Cantagalo? Falei, pastor está top. O galo não canta mais, falei línguas. Falei, os bancos estão para o lado de fora, graças a Deus, já está cheio. E eu estou dando lugar na terra. Do jeito que eu estou pregando aqui, eu prego em qualquer lugar, na rua, no trem, em qualquer lugar. Aí ele falou, então se despede de lá que eu vou te tirar. Eu falei, pastor, meu Deus, que tristeza. É, é, você sabe para onde eu vou te mandar, né? Eu falei, não sei, o pastor falou assim, conhece o Vila Rica? Falei, conheço, pastor, saí de lá. Então, sabe o que está acontecendo? Eu falei, sei. Quem saiu, meus amigos, e quem ficou lá, é meus amigos. Por isso que eu nem me intrometi. Então é você que vai para lá. Falei, Jesus. Não desejo para nenhum companheiro de ministério pegar a igreja rachada. Não, é a pior coisa na vida de um obreiro. Porque você tem que tratar quem ficou lá porque está ferido. E ainda escuta os infelizes que saíram, racham a igreja, que você não presta. Mas Jesus vai matar essa raça. E lá no vídeo que tem cova, vai descer lá. Vai matar essa raça. Nossa, o pastor, não, não sou assassino. Deus é justo. Vocês lembram do dedo na parede? Tequel, tequel, men, persim. Pesado fosse achado? Não precisa nem falar o resto. Você é doido. Você vai assumir lá? Olha o jeito que Deus te usa. Olha o jeito que você prega. Fica três meses lá e fala, pastor, não dá. Fecha. Cheguei lá, todo mundo. Primeiro culteu a minha esposa, um casal que foi comigo lá porque mora lá perto. O meu compastor e o irmão dele. Eu olhei para aquela igreja e falei, Jeová, aleluia. Aí abri o texto, Salmo 46. Deus é refúgio, fortaleza e preguei. Aí veio outro culto. Reduzido. Aí eu falei, Jesus, e agora? Vou pregar para os bancos mesmo. Pregar para as cadeiras, porque de repente as cadeiras estão vindo, né? Vou dar lugar, preguei. E aí, chega a benção. Recebi 40 mil reais para comprar um vértice que está aí na porta da igreja. Não tinha um real no bolso. Jesus falou, vai lá que eu vou te dar o carro. Eu falei, Jeová, não tem dinheiro. Meu filho, vai lá. A irmã ligou e falou assim, Jesus mandou eu te dar um dinheiro para comprar um carro. Eu falei, é irmão, cadê sua conta lá? Eu falei, é aquela mesmo que a senhora já me abençoou uma vez. Tá bom, deu para o Itaú. Quando eu entrei no Itaú, pastor, meu tempo, comecei a ter trem. Nunca vi 40 mil na minha conta, pastor. Eu sou assalariado. Sou assalariado. Não cobro um real para nada. Cobrei, irmão, para vir aqui e pedir algum real? Eu não, misericórdia. Só que eu não sou bobo. Se abençoar, eu pego. Foi. Eu falei, Jesus, esteja de misericórdia. Desde quando eu aceitei Jesus, Deus cuida de mim. Desde quando eu aceitei Jesus, Jesus, no primeiro dia que eu aceitei Jesus, que o pastor Raius sorou para me aceitar Jesus, eu fui embora. Minha mulher está aí, a gente não tinha o que comer em casa, nós estávamos numa prova. Eu parei no ponto para descansar, porque a minha casa era longe. Era mais ou menos uma hora andando da igreja até onde eu moro. Eu parei no ponto, assim, a irmã olhou e falou, pai do Senhor, eu tinha acabado de aceitar Jesus. Ela falou, tô, eu abri, o que que Deus mandou te dar? Dez reais. Naquela época, dez reais. Era dinheiro, mano, vinte anos atrás. Eu não peguei olhos, não, mano. Eu corri para o mercado, comprei montandela, manteiga e pão. Ô, glória! Duro. Se eu vou pela conversa dos companheiros de ministério, dizendo que eu sou o cara, que o prego não pode falar para a sua IDC, que é uma igreja. Tinha perdido o carro. A minha irmã, aliás, está com a aliança lá. O irmão falou, vem aqui que eu preciso dar uma aliança para vocês. Nós entramos lá, num lugar lá, pastor, que só a gargantilha e o brinco custavam sessenta mil reais. O irmão falou, não olha para o preço. Eu mandei dar uma aliança. Eu sei que a minha dela, acho que vale uns dez mil reais. O irmão pagou. Minhas filhas, pai, eu preciso fazer faculdade. Como é que vai ficar filho? O pai é salariado, mas eu tenho o pai do céu. Ajoelhei, orei. Meu sogro ligou e falou, vamos fazer faculdade. Eu vou pagar. Meu filho falou, pai, eu vou fazer curso para cabo. Eu falei, pode ir que já passou. Eu vou orar. É cabo. A minha filha falou assim, irmão, você quer ver que coisa linda é Deus fazer. A minha filha, ela saiu do emprego, né? E ela não estava trabalhando. Ela mandou um áudio para mim que eu comecei a chorar. Ela falou assim, pai, ajuda a arrumar um emprego. Eu comecei a chorar. Eu falei, meu Deus. Eu falei, filha, eu não tenho como te ajudar a arrumar um emprego. Mas eu tenho um que eu vou ajoelhar e ele vai abrir a porta. Faz uma semana que ela trabalha. Como que é o nome do hospital lá? Redditor São Luís. Lá no Morumbi. Só bagaceira. Não, você quer ver o que é melhor? Ela entrou. Faz quatro dias que ela entrou. Ela já foi promovida a líder das pessoas que faz a transação. Lá eu esqueci o nome. Mensageiro. Isso. Ela chegou no primeiro dia e entregou as coisas que eles pediram. O rapaz falou, dá uma olhada nisso aqui. Ela entregou tudo. Ela foi a única... Ó, separa o nome dela. Presta atenção nessa menina, hein? Ela é diferente. Ela falou que todo o setor que ela chegava, que tinha que apresentar o hospital... Ah, você quer a Lídia? Você quer a Lídia? Você quer a Lídia? Você quer a Lídia? E ela já foi promovida com quatro dias de serviço. Será que o meu Jesus é bom? Não vale a pena eu renunciar à carne? Não vale a pena? Arabai, a série de Candarábia. Olha se eu escuto meus companheiros de ministério. Não vai lá, não. É a manjedoura do papai. É pequenininha, mas lá treme tudo. Deus tem cuidado na minha vida. Agora é para terminar. É para terminar. Em 2007 eu fiz um curso de TI. 40 horas. Não tenho faculdade, não tenho curso técnico, não tenho nada. Eu tenho 40 horas de hardware e software. É como desmonta, como limpa e como programa. Somente isso. E eu tinha um sonho de trabalhar com o TI, mas nunca consegui. Eu acho, eu acho. Presta atenção. Que as pessoas que podiam me ajudar, não ajudou. Isso me entristeceu. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou ler, eu trabalhava numa portaria. Eu falei, eu vou ler Bíblia, jejuar, que eu ganho mais. Fiquei sete anos, jejuando e lendo Bíblia. Jejuando e lendo Bíblia. Trabalhava à noite e orava de madrugada. De manhã cedo, o povo saia para trabalhar e eu lia a Bíblia. Sete anos, estudando na Escola Dominical. Eu e o Edinaldo. No começo da pandemia, o irmão que congrega comigo falou, pastor, só faz o que? Eu falei, ah, passou o Uber. Deus me deu o carro para trabalhar de Uber. E eu não gosto, eu tenho medo. Eu sou medroso para trabalhar de Uber. Para trabalhar de Uber é prova. É muita prova. Porque você não sabe quem você pega. O ruim não é você pegar bandido. O ruim é você pegar desviado e Deus fala para você. Fala para ele que está desviado para ele voltar para a igreja. Pastor, passa o seu RG, seu nome completo, seu CPF, que eu tenho emprego. Eu falei, tá bom. Aí ele me colocou para trabalhar no Bradesco para fazer tintamento de caixa. O que é que é tintamento de caixa? Eu coloco tinta dentro daquelas gavetas com dinheiro. Se o bandido estourar, suja a nota. Ninguém usa para nada. É. Aí eu, Senhor... No começo do ano passado, Deus falou assim, através de uma irmã. Eis que abra a porta e se preparem. Porque é a porta do desejo do coração. Mas, ó... Esse coração tem tanto desejo. Eu desejo ir para o Nordeste. Eu nunca fui no Nordeste. Desejo para Pernambuco comer a comida do pernambucano. Desejo para o Ceará comer queijo e castanha. Eu sou mineiro, né, irmão? Sou família mineira, então... Irmãos, olha o que Deus fez. Fomos prestar serviço para o Banco Santander numa empresa. Trabalhei dois meses. Quando estava completando dois meses, o rapaz chegou e falou assim... Rapaz, eles gostaram de você aí. Você quer trabalhar registrado para nós? Eu falei... Rapaz, eu... É, mas eu não tenho curto. Não, mas não tem problema. Não, você trabalha bem, você é obediente. Ó, obediente. E eu não aprendi na igreja não, viu? Porque tem mãe que quer que o filho seja educado na igreja. Educa na tua casa. Eu aprendi a ser obediente, sabe aonde? Com a minha mãe. Era assim, ó. Presta atenção. Alexandre! Senhora! Pega! Podia fazer... Larga tudo e pega. É. Uma vez eu tinha 12 anos. Alexandre, eu falei... Fala! Pá! Sangue... Aí desceu na boca. Eu falei... Fala, não sou suas amigas na rua. É senhora! Agora esse estilo... Deixa eu ficar quieto. Você que é filho, não honra o teu pai na tua mãe não, que tu vai ver, viu? É o primeiro mandamento com promessa, que quer saber. Hoje, pra vocês entenderem o que eu tô falando, vai completar dois anos que eu trabalho como TI dentro da SERB, prestando serviço para o Banco Santo André. Qual é o seu curso técnico? Nenhum. Qual é a sua faculdade? Nenhuma. E quem te pôs? Jesus. Orabá da Cantarabia. Quem te indicou? Jesus. Quem te dá sabedoria? Jesus. Fui fazer o serviço semana passada, que é servidor. Servidor não é qualquer pessoa. Tem que entender do cisco. Eu nunca sei nem o que é cisco. Falei, Jesus. Jesus falou, é assim. É assim, assim, assim. Liga e fala, isso, isso, isso. Eu falei, é isso, 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 isso. Aí o técnico falou, tá certinho, vou passar pra aqui. Calma aí, segura aí, que já já vai funcionar o negócio. E eu, Jesus, eu corro e anoto tudo, né? Porque Jesus, dá uma vez, tem que ser esperto. Eu corro e anotei. Porque se eu pregar o problema de novo, eu sei como que resolve. Ei, abarai, anduí, assai, ô, ré, miá. Anuí, quinaia, mais, subi, né, aí. Nessa noite, Deus tá dizendo, olha, eu quero te ensinar a andar. Eu quero te ensinar a se portar. Eu quero te preparar pra morar no céu. Mas se você não fazer o que eu tô mandando... Mas se você não fazer o que eu tô mandando... Obrigado.